Oi, my friends! Vim fazer pra vocês hoje o vídeo do pó HD da Avon, tá? É esse pó aqui, ó. É esse pó, né? Branquinho, translúcido. Tô fazendo nessa luz do dia, que é uma luz bem clara, bem nítida, né? Pra vocês terem uma maior percepção do pó compacto HD da Avon, tá bom? Ele é 9 gramas, né? É pó facial translúcido fixador HD. O pó facial translúcido possui uma textura fina com acabamento sem brilho, ajudando a disfarçar as pequenas imperfeições da pele e a fixar a maquiagem. Pode ser aplicado, né? Pode ser aplicado... Pera aí, me perdi aqui, my friends. Ajudando a disfarçar as pequenas imperfeições da pele, né? Então, ele é assim pra, no caso, segurar a maquiagem, fixar a maquiagem, pra deixar a maquiagem fina, uma textura dele bem fininha, com acabamento sem brilho na maquiagem, pra deixar mais mate a maquiagem, tá? Utilize para finalizar e fixar a maquiagem com o pincel para pó facial. Aplique com suaves pressões sobre a pele. Já maquiada, retire qualquer possível excesso com o pincel, tá? Ajuda a disfarçar as pequenas imperfeições da pele e a fixar a maquiagem. Pode ser aplicado em qualquer tom de pele, tá bom? Ele pode ser aplicado em qualquer tom de pele, my friends. Tem 9 gramas, tá bom? Que é esse pó aqui. Tá? R$ 59,90, ó. R$ 59,90, tem o arrobo de banana também, que tá esse valor na campanha 15. Na campanha 14 eu procurei ele, não tem, por ser, acho que, pré-lançamento. Não achei ele, mas na campanha 15 tá esse valor, my friends. Então, eu vou passar ele, né? Eu fiz um teste desse pó HD com o da Abelha Rainha. Como o da Abelha Rainha HD, eu tive essa ideia de mostrar pra vocês as diferenças do custo-benefício também, tá bom? Tenho essa base Power Stay que eu comprei, é uma amostra, tá? Quando eu comprei a base Power Stay, eu não acertei a cor, pra ela ser um tom muito claro, né? A beige média dela é muito clara. Cadê o que eu fiz? Eu comprei 1ml de amostra da beige escura, tá, ó? E agora eu vou testar pra vocês. Já que eu vou passar o pó pra vocês, né, agora, eu tive essa ideia pra vocês aí estarem verificando, my friends. Essa base, esse, essa Power Stay, eu achei que ela, ao longo do dia, ela fica muito oleosa. O que que eu fiz? Eu vou testar, né? Eu vou testar, fazer assim, tipo uma pirâmide aqui, ó. E vou testar, é, ela com o pó HD, porque daí eu vou ter mais, assim, um, uma ideia, assim, ele segura mesmo a maquiagem, né? E testei também, ao longo do dia, ontem, com uma base bem oleosa, tá? Eu fiz uma mistura de base, com a base da Abelha Rainha e do Boticário, que fica muito oleosa na minha pele, e coloquei de um lado a HD da Avon. Já passei o corretivo amarelo com esse pincel Língua de Gato, número 105 da Avon, que é os novos pincéis da Avon, né? Que vocês sabem agora, que tá aí, né? Pra gente fazer umas belas de umas maquiagem, né? Eu já peguei todos, já fiz a resenha aqui no canal, quem quiser ver. Tá? Olha, a bege escura é bem escurinha, my friends, ó. Bem escura mesmo. Eu não sei se vai combinar para o tom da minha pele, né? Mas vamos ver, né? Vamos ver, porque essa base, ela é muito clara, a bege médio dela é muito clara, sabe? Clara mesmo, parece porcelana pra mim, ficou horrível. Aí eu peguei, tive essa ideia de pegar a amostra, né? Da Power Stay. Olha, combinou, my friends, achei que não ficou escura não pra mim. Eu gosto da base pelo menos um tom acima da minha pele, porque eu acho que fica melhor. Eu fico bronzeada quando eu vou no sol, eu fico vermelha às vezes. E um tom acima da minha pele, eu acho ótimo como base. Não que fique muito escuro, porque daí depois eu passo um pó claro, né? Ou um pó HD também. E a base, eu não gosto muito parecida com o tom da minha pele, não. Falar a verdade. E as maquiadoras, recomendo usar com o tom da sua pele, né? Mas eu prefiro usar um tom acima da minha pele mesmo. Ó. Aí, ó. Olha como ficou a diferença. Vocês podem ver no outro vídeo da Power Stay, que ficou branquíssima da última vez. Ó, essa daqui, ó. A beige escuro parece uma beige médio, né? Eu notei que a beige escuro ficou parecida com uma base beige médio pra mim, ó. Ó, não ficou escura, ó. Ó, você pode ver a cor do meu colo, né? Vamos rápido aqui, que eu não quero fazer um vídeo muito longo, que vocês não gostam. Aí, você passa. Olha, ó. Ficou assim, ó. Ela fica um pouco oleosa pra mim. Não sei por que, fica assim um... Depois ela seca, my friends. Agora ela tá secando ainda na minha pele, tá? Depois ela fica mais mate, sim. Tem que esperar ela secar. Ela demora um pouquinho pra secar, tá? É quantas camadas desejar. Eu vou passar toda essa amostra aqui, tá? Mesmo tanto aqui, o mesmo tanto aqui. Ó, vocês acharam que cobriu as imperfeições das olheiras, ó? Corretivo amarelo da abelha rainha eu usei. Olha, ela fica assim. Vamos esperar secar? Vamos esperar secar? Passar tudo aqui, já. E vou colocar de um lado o pó da Avon e do outro lado eu vou colocar o pó HD da abelha rainha, tá? Pra gente ver a diferença. Eu fiz um vídeo e umas fotos que eu vou deixar no final com o pó da abelha rainha e do outro lado com o pó da Avon, tá? HD da Avon pra vocês. Olha, eu usei tudo. Eu acho que já foi tudo, hein? Usei cada gota aqui. Olha, eu vou chegar bem pertinho. Ela não fica um pouco oleosa na minha pele? Vocês não acharam, ó? Vamos ver se com o pó HD vai dar jeito nesse probleminha aí, my friends. Vamos ver, né? Eu gostei dela, sabe? Ela deixa a pele respirar. Só que o problema é que ficou bastante oleosa. Mas pode ser que agora com esse pó resolva esse probleminha aí. Eu continue usando a minha que eu tenho, né? Que eu faço uma mistura com a mais escura que eu tenho. Porque senão não chega no tom da minha pele. Olha, eu usei toda essa mistura do bege escuro, o Pore Stay. Vamos esperar secar agora, tá? Pra passar de um lado, desse lado e desse lado. Eu vou passar o da... Deixa eu pegar aqui pra vocês o pozinho da... Ó. Olha, ele virou. Eu fui... Quando vocês forem virar esse pó, tem que segurar a tampinha de dentro. Porque eu fui passar pra fazer o teste pra vocês, ele virou tudo, sabe? Caiu a tampinha de dentro. Ó, é o pó HD, pó facial transformador, alta definição, pós-maquiagem. 4 gramas da abelha rainha, tá? Depois, acredito que secou, my friends. Mas ela tem uma leve cobertura, a Pore Stay, pra mim. E agora eu vou passar esse corretivo, que é super oleoso. Ele é base corretivo e pó, né? Aqui, assim, ó. Pra tampar as olheiras. Passar em forma de pirâmide. Que eu gosto mais de passar assim. Eu vou passar esse daqui pra ficar melhor. Porque ele não cobriu tudo, sabe? A base Power Stay. Não cobriu as olheiras. Eu não gosto. Gosto que cubra bem as olheiras. E esse corretivo, ele é um pouco oleoso pra mim, sabe? Daí vai ser bom testar com esse pó pra ver se ele também dá jeito, sabe? Nesse, nessa questão. Ele cobre bem, olha, ó. Ele cobre bem, ó. Mas ele é muito oleoso, tá bom, my friends? É bom você testar o produto e aproveitar ao máximo a sua maquiagem que você comprou, né? Depois que acabar, ou você doar pra alguém, pra não ficar estragando. Se você preferir usar, então prefira usar assim, sabe? Ou misturando as cores, se você comprou uma cor errada, né? Ou assim, testando os produtinhos que você vai comprando pra dar uma reparada, tá? Eu vou passar agora. Agora saiu toda a olheira. Vocês podem ver agora aqui, ó. Que tampou mais, né? Não toda, mas tampou mais as olheiras. Desse lado, de cá, eu vou passar o HD da Avon, tá bom? Então, ele é assim, né? 9 gramas, redondinho. Eu fiz furo nele, ó. Com o, é... Com a faca. Porque ele vem assim, ó. Ele vem, você vai girando ele. E ele vai saindo o produto, ó. Saiu, ó. Agora eu vou passar. O mesmo tanto que eu vou passar o de lá, eu vou passar aqui, tá bom? É um pouco difícil de virar. Eu não sou acostumada com esse tipo de embalagem. Pra mim é um pouco mais complicadinha, né? Daí eu viro aqui na tampa, ó. Então, my friends, eu vou passar esse tanto aqui. Ele é bem branquinho, ó. Ó. Você espalha bem, né? Você vai... Ó, eu achei que ele dá uma... Ó, na hora já senti que ele já deixou o mate, ó. Eu vou precisar de mais corretivo, né? Porque esse corretivo também da Avon no bastão. Ele também não... Ó. Agora já foi, né? Vamos fixar no pó agora. Vamos ver se ele vai cumprir o que promete, né? E tampar aqui, ó. Ó. Ó, notei, ó, que ele... Ó. Já tirou a oleosidade da pele. Vocês podem perceber aqui, tava brilhando, ó. Não tá mais, ó. Ó, gostei, my friends. Gostei bastante, tá? É, não... É... Você percebe... Vou passar mais um pouco, vou... Vamos caprichar aqui na dose. Porque essa base, pra mim, fica um pouco oleosa. Ela é boa, sabe? Não é ruim. Mas ela não dá aquela cobertura. A base mate real já tampa todas as olheiras. Na hora que eu passo, já... Mas ela não é ruim, né? Mas... Tem que passar um corretivo top, tá? Ó. Vocês viram que, ó... Então, agora eu já vou passar a pó HD da Abelha Rainha. Olha, percebi que ela tirou o brilho excessivo, ó. Entendeu? Ela é uma partícula muito fininha. Vou passar com outro pincel, pra não ter interferência. Tá? Com esse pincel também, que ele é gordinho, né? Eu resolvi fazer essa comparação, porque... Muita gente ama a Abelha Rainha também, né? No canal. Se inscreveu no canal pra ver as resenhas, né? Vai ter da Luzon, vai ter da Abelha Rainha, My Friends, vai ter da Avon. Avon sempre tem. Vocês sabem que Avon... Também, olha... Façam suas comparações, né, My Friends? Pra ver qual o melhor custo-benefício. Olha, da Abelha Rainha também, ó... Já deu aquela segurada na oleosidade, ó. Ó, Avon, ó... As partículas bem fininhas, né? Aqui, é... Da Abelha Rainha já tá também cobrindo bem, né? Peguei o mesmo tanto, né? Ó, peguei o mesmo tanto, coloquei aqui. Tô fazendo aqui, tá um pouco calor aqui, por isso que não tá dando pra... Olha, da Abelha Rainha, eu notei que dá um pouco mais de cobertura, tá? E ela é beige, ela é da minha cor aqui, e ela é... Mas vocês viram a perfeição da Avon, da Avon aqui, ó... Ó, Abelha... Ó, Abelha, ó... Dá mais cobertura, né? Também, cumpri o que promete da Abelha Rainha. Segurou a oleosidade. A da Avon, a mesma coisa, My Friends. Fiz o teste do flash também com as duas, tá no final do vídeo, tá bom? Vou colocar aqui pro final, ó. Vamos chegar perto, fazer comparações, ó. Abelha... Super segurou, né? A oleosidade também. E a Avon, tá? Então, é... Já segurou o problema aqui da base, dá pra continuar usando, misturando os tons, né? Vamos passar aqui já, bem aqui no centrinho, né? Aqui não pode passar, que aqui é da Avon. Então, ficou assim, vamos ver agora, né? Só não gostei do corretivo, que não cobriu muito as olheiras, né? Ó, vamos comparar. Não vou fazer a maquiagem completa, senão o vídeo fica enorme, né? Eu passaria outro corretivo aqui antes, porque não cobriu tanto. Então, ficou assim, ó. Da Abelha Rainha e da HD da Avon. Veja aí. Olha, eu achei que as duas cumpriu o que promete. A pele fica bem sequinha, ó. É... Fica bem bonita mesmo. Só não ficou melhor minha pele, porque vocês sabem, eu usei Power Stay. Minha pele não acostuma com essa base, não sei porquê. Mas agora, com o pó, deu resultado sim, tá? Amei, my friends, amei. Eu vou... Eu acho que os dois cumprem o que promete, da Abelha Rainha, tanto quanto o do Avon. Do Avon fica assim, mais HD, né? Fica mais, sei lá, parece que fica mais bonito no vídeo, olha. Repararam? Então, ficou assim, ó. Cobriu bem a oleosidade, a base Power Stay, essa cor. Combinou super com o tom da minha pele, né? Essa cor aqui. Não ficou branca pra minha pele, a base Power Stay. Vou continuar usando. Mas, a que eu comprei é muito clara. Eu vou ver se eu compro um... Aquele que arruma a cor, ou eu misturo mesmo com alguma base mais escura que eu tenho, tá? Essa foi a resenha da base, do pó compacto translúcido HD da Avon. Eu não testei em peles morenas, mas ele promete estar cumprindo em todas as peles esse aspecto de tirar oleosidade, tá? E de fixar a maquiagem sobre a fixação. Fixou o dia todo. Fixou bastante. Espero que vocês tenham gostado, né? Fixou umas quatro horas, my friends, ou mais até, a maquiagem com esse pó. Espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve no canal, vai ter aqui no final do vídeo, tá? Pra vocês, é... Fixou bastante a make, deixa a pele assim, ó. Bem sequinha, fica linda a pele pra tirar foto mesmo. Então, vale a pena investimento. Estão falando que é caro, mas é um pó que fixa demais. Eu fiquei umas oito horas, acho que, com a maquiagem na pele. Quando eu fui tirar, tava muita maquiagem, assim, coisas que não fica, sabe? Tava ainda na minha pele a maquiagem, tá? Fixa muito mesmo. Vai ter aqui no final do vídeo a explicação pra vocês, tá bom? Já se inscreve aí, já deixa o seu like. Beijo. Muito obrigada, vai ter muito vídeo aqui, agora, de resenha, que eu vou fazer pra vocês. Vocês podem pedir, comentar aqui embaixo. Beijão, fiquem com Deus, até outro vídeo. Tchau! Estou com a pele sequinha, hein? Oi, my friends! Então, fiz o teste do pó, né? Essa parte aqui, eu usei o pó HD, ó. Até nem mexi aqui, eu vou mexer aqui. E essa parte, eu usei o pó HD, abelha rainha. E essa parte, o pó HD, avon. HD. Tá? E o que eu percebi? Os dois são partículas finíssimas. Olha aqui, ó. Só que o pó da abelha rainha dá uma cobertura maior. Só que na foto, o pó da avon ficou mais bonito ainda, tá? Eu vou tirar duas fotos com flash, tá? E com flash e sem flash, vou deixar aqui pra vocês, tá bom?